E aí meus amores jogadores, trago pra vocês aí o teste do Vita 3K, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que vai estar me ajudando bastante E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos do canal aí E lembrando vocês que vou estar deixando os links fixados lá nos comentários E muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí 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 O que é isso? Fim Fim É um nome que eu tinha O meu nome também Esses, também O meu nome também Que eu não acredito É verdade Câmb tem que eu Ser que eu puder Para você Para poder Amém? Olha, eu sou um amigo que se chama de teus. Ah, sim, eu esqueci de fazer o que eu esqueci de fazer. E não sei que ela vai em frente de você. Então, você vai ajudar ela. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?